Tiago Aldeia indignado, o que se faz das cheias também pode fazer-se antes. Tiago Aldeia partilhou imagens referentes às cheias em Lisboa, nas redes sociais. E lembrou que as medidas implementadas depois do acontecimento deviam ter sido feitas antes. Se sabem a priori que há perigo de inundações, porquê que não fazem isto antes de acontecer? Pergunta o Tiago Aldeia na legenda de uma imagem que pode ver no final deste artigo e que mostra uma das medidas implementadas. Claro que não impediriam as cheias, mas provavelmente seriam bem menos graves. Fazerem isto, outra vez, só depois das casas. Lojas, restaurantes, ETC, destruídos. Enfim, não consigo perceber, soltou em forma de desabafo. Não obstante, a quantidade de chuva, maré alta e outros fatores. O que é facto é que sempre que abrem as tampas das sarjetas a água acaba por escoar. Prevenção não é só avisar. Tudo aquilo que se faz só depois das cheias pode fazer-se antes e durante para minimizar impacto, sugeriu.